Música 7h24 da manhã, nós aí clandestinos inside line começando aí mais um videozinho com vocês aí Diesel nas veias Deixa eu dar uma olhada aqui Cabela e arte Tem que procurar Eu não sei se eu já fui nessa obra Não sei se eu nem falo mais se eu já fui né Não sei se já fomos nessa obra Porque não é que eu vou sozinho né Vai eu e a galera junto Vai todo mundo junto KBL Whole drive Brentwood Sei lá Vamos ver ali né Não tô lembrada dela não mas E agora eu acabei de sair da rodovia M25 Agora tem essa aqui que é a A27 A27 Tem um monte de informação aqui CO2 né Barra 2 KBL Aliado Unidade 22 O que que é isso aqui? Batalha naval? Acho que eu nunca vi nessa daqui não Naveba está dizendo duas milhas Menos de duas milhas aí né Três quilômetros mais ou menos A gente dormiu lá em cima em Peterborough A gente dormiu lá em Peterborough Ontem fui lá jantar lá no restaurantezinho brasileiro que tem lá perto né Comida boa Churrasquinho lá O cara vem lá e corta a carne na mesa lá na hora Show de bola Bom o negócio é por aqui né Industrial Park Industrial Park Aqui é por aqui Vamos descobrir esse negócio Nossa Estradinha aqui me lembra Toscana Olha que bonito Com as arvorezinhas assim ó Será que vai ter uma obra aqui nesse lugar aqui? Tudel Teach Tudel Teach Road Drive A rua é essa Tudel Teach Tudel Screen Tudel 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 Deixa esse carro passar aí Porque Ali tem esse kit Unit 62 Então é mais pra frente O meu é Unit 22 Nunca vim aqui não A primeira vez Unit 22 Bom, eu tô aqui na rotatóriazinha Então tem que virar aqui a esquerda Aqui dentro aqui, depois a direita E depois a esquerda de novo Será que eu entendi bem? Não tô vendo nenhuma grua nem nada E aí E aí Tchau, tchau. Cadê esse caralho? Eu acho que vai ser aqui dentro, aqui, ó. Esse aqui é o 21. É, unidade 21. Cadê essa porra? Acho que esse bagulho nem é obra, não, viu? Vai ser uma empresa dessas aí, ó, mas... Vamos dar uma ré ali. Tô vendo uns ferros ali dentro e tudo mais. Só que, como é que faz pra saber... Ó, abrindo o portão lá, ó. É, é ali mesmo. Eu acho, né? Vamos perguntar. Bom, galera, é aí mesmo. Vamos alargar bem aqui porque... Depois pra sair tem que manobrar, né? Vamos lá. Vamos lá. Passo. É uma construtora Acho que eles compraram o ferro lá E depois deve levar para as obras deles Legal Passar e vai rolar a manobrita Pronto Vamos ver lá Fazer essa operação aqui E agora a gente volta Entrega feita Vamos Legal fazer a manobrita para sair Acho que eu deveria ter entrado de ré Que era mais fácil Porque o espaço lá na rua Para manobrar na rua Acho que era maior do que esse daqui Vamos ver Também é só passar colado no portão ali A gente sai Vamos ver O cara colocou uma poda na Mercedes Bem aqui do lado Jurema, hein Agora nem cheio de carro ali atrás Também Não, 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 não O que é esse carro aí a trai na frente não é quando eu cheguei não é, onde o cara colocou o carro de lá aqui? É caro! Aqui você vai, obrigado! deixa eu limpar esse negócio aqui que eu não tô vendo é nada acho que deu uma chuva aquelas de de areia e essa noite aí que eu o caminhão tá todo enlameado né tá completamente embarrelado não e os carrinhos estacionamento ele ela é só trem barato né é só um réca barata e alcançar ele fora ali eu para ali para limpar aqui de lá também lá porque ele tá tá todo encebado oi oi comercial são Praticamente essa empresa aí, ela é uma construtora, né? A gente tinha ali aquele, os andaias ali pra montar, os maquinar, tudo ali dentro do pátio deles. E esse ferro aí que eu levei pra eles aí, pelo que o rapaz me explicou, geralmente vai pras obras aquelas pequenininhas, né? Bem pequenas que não entra, assustei ali, ó. Que não entra caminhão grande ou caminhão que essa empresa que a gente faz o trabalho tem, né? Tipo assim, eles tem uns furgãozinhos pequenininhos, aí quando eles vão fazer alguma reforma nas casas, tipo lugar pequeno que caminhão grande não entra, né? Caminhão grande eu falo até os truques, né? Aí onde esses caminhões grandes não vão, eles vão. Tipo assim, aí o ferro em vez de ser levado direto pra obra, eles, a gente traz pra cá, igual eu fiz aí hoje. E dali eles mesmo, eles levam, né? Deixa eu dar uma sentada no colo do Frajola aqui. Pra limpar isso aqui, porque tá, não tô vendo é nada ali. Deixa eu dar uma sentada no colo do Frajola aqui. Só uma passada, depois quando a gente parar na obra lá, eu limpo tudo aí por fora aí. Pelo menos que é melhor pra gente ver. Próxima obra agora ali no Canary Wharf. Já é ali dentro de Londres. Foi o resto que sobrou em cima. Agora vamos pra lá. E é nóis. Clandestino e sai lá, né? E aí diretamente da terra da rainha. Tá no manual. Vamos ficando por aqui, deixando aqui. O trânsito já tá parado ali embaixo, já tô vendo. Ela tá ficando ruim ali já, a fila. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Ativa aí o sininho aí pra chegar as notificações aí pra você. E aí quando a gente postar vídeo novo, direto, novela, todo dia. Ó, esse caminhão aí é do sobrinho do meu patrão. O primo dele, né? Esse passou com o chão contêiner aí agora aí. Foda, agora tem que ir lá embaixo, lá pro cronologar, pegar e voltar. Canseira. Beijo na bunda, galera. Até a próxima e fumo! Tchau, tchau, tchau.